Oi, eu sou Goku, cara de... Se você não entendeu vai se lascar, bom mais um vídeo nessa bosta de canal que não chega a mil inscritos, poxa galerinha se inscreva nesse merda, pelo amor de Deus, o canal tem mais views do que inscritos, não faz sentido isso. Vamos se inscrever tropinha, se não sei dedo do pé vai cair e você nunca mais vai poder jogar aquela pelada com seus amigos, então cuidado. Deixa o like e se inscreva, pronto você deixa o like e se inscreveu, valeu. Vamos pro vídeo que como você viu aí na capa e o título do vídeo, você já deve saber o que, mas se você for cego e não ver a porra do nome e clicou sem querer nesse vídeo bosta, o vídeo de hoje é... Respondendo os inscritos, afinal nesse canal eu não sei quem é e mais doente metal se sou eu ou vocês, mas bora lá. Primeira foquinha pergunta é... Qual foi o primeiro nome desse lixo de canal? Responde seu idiota não me ignori. LC Animate Oni Games, seu retardado e... Lucas007, como você se chama? Tenho certeza que vocês são dementes. Sou muito fã desse canal, amo seus vídeos, são aleatórios e engraçados, mas eu gosto, você me ajudou a não chorar mais, manda salve. Nossa cara, não sei nem o que falar, eu só tenho o que agradecer a vocês, isso e o que motiva a continuar gravando esses porcarias que vocês chamam de vídeos, muito obrigado mesmo. Ai salve pra você seu mito. Traz Free Fire de volta, ou Fire Nights at Freddy, por favor. Você é cego, porque os últimos vídeos foram desses jogos bostas. Qual é o melhor, Dragon Ball ou Naruto, Onipatine ou Cavaleiros do Zodíaco? Salve pra Brasília. Mano você vem e pergunta isso logo pra mim, prefiro Barbie. Senta em seia. Você acha que o filme novo do Dragon Ball Super vai ser bom? E o que você acha sobre o novo FNAF? Cara sinceramente, eu não gostei muito do design e 3D, do novo filme mas de resto tá muito top. E o novo FNAF muito mais muito top, tô cheio de expectativa. Cadê as novas músicas do álbum Guerra Temporal? Vai lançar agora depois do sucesso de Sinais Temporais ou sou quando o canal chegar a mil inscritos? Cara eu sou o Goku, não sou o merda do Lucas mas ele me disse que vai ter um surpresa depois dos mil inscritos, será que o final do novo álbum Guerra Temporal? Não sei sabermos em breve. Mas era isso, esses foram os melhores comentários, então muito obrigado a vocês, paz e felicidades pra todos vocês, valeu! Obrigado.